Jornal da Manhã. Onde eles tiram energia pra fazer o que eles fazem, de verdade. O trabalho de vocês pra mim é um negócio incrível. Hoje eu recebo, né, os super-heróis, uma legião de heróis aqui comigo. Vamos começar por ordem, então? Vamos começar pelo Jeff Rossani. Jeff, prazerasso te receber, meu velho. Prazer é meu. Uma boa tarde aí pra... Bom demais. Com você, a Jaqueline. É isso? Isso. Jaque, prazerasso, bom demais te receber. Prazer é nosso. Tá, vamos dar nome... Eu quero saber quem são os heróis, vai. Jeff, o que você é? Sou o Batman. Sou o Batman, o Jeff é o Batman. Tá, show de bom. Mulher gato. Mulher gato. Tá, e com vocês, vocês têm uma mini Mulher Maravilha, é isso? É isso que eu quero saber? Sim. Quem é a mini Mulher Maravilha? Tudo bem, Mulher Maravilha? Tudo. Quem é você? Eu sou a Malu. A Malu? E com você... Minha mãe. A mamãe? A mamãe... Mas você participa também, mamãe, ou não? Como é que é? Eu participo, eu sou a Mulher Maravilha, a Kellen. A Kellen, Mulher Maravilha. Isso. Tá, me diz uma coisa, vocês são uma legião de heróis e essa legião vocês atuam diretamente nos hospitais. Da onde nasce isso? E como é que vocês se uniram? Como é que vocês criam a Liga da Justiça dos Hospitais? Então, na verdade, em 2018, eu participava de um outro grupo, que era um outro Batman, e a gente visitava a Oncologia de São José. Esse grupo se desfez, ficou eu e o Leandro, falecido Leandro. Nosso voerino, nosso eterno voerino? Nosso eterno voerino. Ele fazia as visitas comigo. Nesse tempo eu conhecia já a Kelly, conhecia a Kelly e convidei ela para entrar no grupo também. Mas que ele nunca tinha feito nada já. A Kelly sempre participou de outros trabalhos voluntários. É, eu já faço um trabalho voluntário há mais de 15 anos, mas nunca com fantasia. Ah, nunca tinha virado heroína? Não, 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 era atrás dos bastidores, né? E aí a Jaque me convidou e a gente começou e eu fiquei até os dias de hoje. Aí a Maria começou junto, né, a Malu. Eu fui incentivada. É. Tua mãe incentivou, Malu? Ela que se levou? E a gente tá aí até hoje, fazendo esse trabalho. Tá, mas como é que funciona esse trabalho? É um trabalho que vocês estivessem de super-heróis, teoricamente, né? Isso, vocês vão visitar as crianças. Resumidamente, é isso. Mas ele é muito maior que isso, né? Então, a princípio a gente vai pra levar um pouco de alegria pras crianças, né? Numa fase tão difícil que elas estão, pros pais também. Mas vai além disso pra nós também, né? A gente consegue... A gente acaba ajudando eles com remédio, com alimentação. Eles gostam de fazer muitos pedidos pra gente, né? De presentes, alguma coisa que eles querem. Então, acabamos nos unindo e pedindo ajuda pra conhecidos, enfim, pra tá realizando esses pedidos, né? Então, sempre tem um pedido a ser realizado. E, pra nós, é uma entrega, na verdade, né? Eu sempre digo que não tem como a gente se ver sem fazer isso hoje. O Jeff entrou faz quanto tempo? Um ano. Um ano? Tá. Entrou como bate, foi já? Já. Entrou como bate, tá. É, o Jeff, ele foi meio que pego de surpresa, assim, né? Então, meio que te obrigaram, Jeff, como é que foi? Quando viu, tava dentro, já... A minha história é o seguinte, eu tenho um filho de três anos e ele foi fazer aniversário e ele queria do Batman. Aniversário do Batman. Aí eu digo, bah, Batman, onde é que eu vou arrumar um Batman pra trazer pra essa festa dele, né? Porque ele queria o Batman, né? Não interessava... O resto eu queria, né? É, no Batman. Ah, daí eu liguei lá pra Floripa, pra ver o Batman lá, daí pra vir, tá? Não podia vir. Assim, ficava muito fora de mão e tal. Digo, o que que eu vou fazer pra segurir, né? Eu tinha umas roupas de moto de trilha e uns equipamentos com... Eu digo, eu vou fazer um Batman pra ele. Peguei a roupa, pintei tudo de preto, fiz um morcegão de papelão, colei no peito, fiz um... Comprei a máscara, mandei vir a máscara pela internet e tal, chegou a máscara. O Kobe? Kobe. É, sei lá, porque o cara nunca sabe o tamanho desse negócio. Mandei fazer uma capa. Nesse meio tempo, a Jaqueline era nutricionista da minha mãe, e aí ela falou... Eu tava falando pra ela, tem que achar uma máscara, uma capa. Ela disse, não, peraí que nós vamos arrumar isso aí pra ti. Isso aí tá fácil. Ela disse, inclusive, tu vai começar a ir no hospital com a gente. Eu digo, não, não vou não. Esquece. Ela disse, não, então vamos bater umas fotos lá num projeto, numa empresa que ajuda sempre o hospital. A gente foi junto. Qual projeto foi esse? Não, é a... A Urk. A Urk. Ah, a campanha da Urk. A campanha da Urk, exatamente. A campanha maravilhosa. A campanha da Urk ali. Lá em cima dele, por lá. Maravilhoso. A Urk é uma grande parceira, assim, a gente faz isso com eles porque eles sempre precisam, de fato, assim, eles ajudam de alguma forma, tanto a oncologia quanto as pessoas que precisam. Então, aí eu fiz de Batman, quando eu terminei ali, minha correria, meu filho enlouqueceu, a criançada, todo mundo enlouqueceu, a festa inteira, ninguém sabia que era esse Batman meio maluco. Ah, ninguém sabia, cara. Teu filho nem te confiou também? Não. Nada, pô. Todo mundo, quem é o Batman daqui a pouco. Você vai falar com a voz assim pra falar. É, é. Aí com o Batman o cara tem que falar assim. Ah, tem que falar pra plantar. Se não, ele... Uma vez ele desconfiou. Aí eu... Quando eu terminei, tal, com a Urk, todo mundo... Daí eu fui lá, tirei a roupa, voltei pra terminar de bater as fotos e tal. Nisso lá, na festa, estava a doutora Juliana, que é uma das chefes, médicas-chefes da oncologia. Olha, maravilhosa, doutora. E ela olhou pra mim e disse, Ah, bem que tu pude ir lá na oncologia de Batman, né? Visitar as crianças. Eu olhei pra ela e disse, olha, quem sabe, né? Vamos ver. Mas foi um quem sabe despretencioso, assim, não? Aí fomos nesse projeto da campanha ali da Urk, E nesse meio tempo, a Jaqueline, não, porque vamos com nós no hospital e vamos, e vamos. E a Kelly também disse, não. Não, a Kelly não tava, estava só a Jaqueline. A Kelly eu conheci na Unimed. Ah, então vamos lá na Unimed. Aí fomos na Unimed. Fui, ah, gostei da experiência. Sempre pras crianças. Sempre pras crianças. Mas os adultos também gostam, né? Ah, com certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles gostam. Não, e no São José a gente vai na oncologia das crianças, primeiro, sempre. Fica ali uma hora, uma hora e meia com elas, brincam, se divertam, e depois a gente vai na oncologia dos adultos. Na quimioterapia. Na quimioterapia, é isso. É que vocês levam vida, né, cara? Cara, na quimioterapia dos adultos, vou te dizer, cara, eu não sei como é que eles não me mandam embora. Porque, na zona, pô, na zona que você faz a... Na verdade, lá, eles estão sempre mais sensíveis, né? Cada um tem uma história pra contar. Então, eles pegam na mão, eles querem contar um pouquinho da história, eles querem tirar foto. E acaba sendo uma festa, né? As meninas entram nos quartos, os acamados chegam a ficar em pé pra bater foto. Imagina com as roupas coladas, rapaz. O cara só vê uma enfermeira de branco, parece um fantasma, vindo e vindo. Bora, quando vê uma mulher... Tem um senhor lá, o cara entra no quarto, assim, ele olha pra nós, não, 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 não. Vocês não, não... Tá, legal, legal, legal. Aí ele fica olhando assim, eu sei o que tu quer. Aí eu chamo elas, na hora que eles entram, assim, agora vamos bater foto. Fazia assim, nem não levantava da cama, né? Não levanta pra bater foto. Mais ou menos isso. Mas isso que o Jeff tá falando, Jeff, mas tudo bem, elas já faziam isso, cara. Mas quando você entra pela primeira vez, você leva uma energia incrível e uma motivação incrível com você. Só que você se depara com uma realidade muito diferente da sua, cara. Pra mim isso aí... Mano, eu uso falar muito, né, nas entrevistas que a gente dá, inclusive conversando entre nós, assim, que a pessoa vem muito pra nós e diz assim, ah, porque é bom que vocês vão lá e se colocam no lugar dos outros e tal. Não, cara. Não dá pra botar. Nós não nos botamos no lugar de ninguém porque não tem como se colocar no lugar de outra pessoa. Mas a gente volta pro nosso. Porque às vezes a gente sai do nosso lugar e acha que é, porque lá tá ruim, lá tá ruim, aí tu chega lá e vê que o que tá ruim pra ti não é ruim, nada. Não é nada. Aí tu volta pro teu lugar e diz, não, não, meu lugar é bom pra caramba, vamos agradecer a Deus. Mas vocês já não conseguiram? Teve algum dia que não deu, sabe? Por que vocês se deparam com situações, sabe o que é a letra? Eu, a primeira vez que eu fui, a gente, foi eu, a Jaque e o Leandro, né, falecido Leandro, a gente, nós fomos em um hospital de Laguna. Cara, foi uma experiência, assim, eu nem tinha a minha roupa ainda, eu fui de Batgirl, eu aluguei uma roupa e fui num teste, né, num teste, assim. Pra ver se o psicológico aguentava. Eu fui, eu já, ah, e mais o Arqueiro Verde, nós fomos, eu voltei, eu tive febre três dias, meu psicológico, ele abalou de uma maneira e pra mim, assim, só que eu sabia que eu queria fazer aquilo, só que o meu psicológico no primeiro dia, ele não... Ele ainda não tinha entendido o que você tava ali. Não, ele não entendeu, assim, e é muito triste, eu me lembro até hoje, assim, tinha uma mãe, com recém-nascido, daí ele tinha uns aparelhos que ele mandava num pezinho da criança, assim, pra ele ficar, eu falei que não ia fazer de chorar, né, né, Jaque, ele batia, assim, pro menino rozar o coraçãozinho e ela, assim, tu pode pegar o meu menino no colo, porque ninguém quer pegar, ninguém quer pegar, né, e eu peguei, a sorte que eu tava com uma máscara, assim, eu chorei o tempo inteiro naquela visita, o tempo inteirinho, assim, aí eu peguei ele no colo e eu não conseguia nem segurar, ele era muito pequenininho, ele tinha dias, né. Meu Deus. Então, assim, cara, uma mãe pedir pra te segurar um filho, naquela situação, como o Jeff falou, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, não tem como, mas tu volta pra casa e diz assim, não, eu tenho que me colocar no meu mesmo. Tá, mas aí pra testar o seu coração, daí você leva a sua filha com você, aí você coloca ela no meio disso, e como é que é isso tudo? Não, é que a nossa história aqui começou quando eu sempre quis ser a Mulher Maravilha, porque ela sempre dizia pra mim, mãe, nós passamos por algumas situações, eu e a Maria, e ela sempre dizia, tu é a minha Mulher Maravilha, e sempre ela mandava os desenhos da escola, Mulher Maravilha e tal. Era sempre você. Sempre eu. Então, eu disse, não, um dia eu vou ser a Mulher Maravilha e tal. De verdade. De verdade, né. Daí, a gente começou a construir uma roupa. Que foi o Jeff. Que foi o Jeff que fez. E ele ainda tá acabando, né, Jeff? Então vai acabar, né, pra todo mundo saber. Um dia. Então, assim, e ela começou, e a gente fazia um trabalho já voluntário, mas não de a gente ir levar alimentos, comida pra algumas pessoas que precisavam. E há muitos anos atrás, eu já me vesti de Papai Noel, já arrecadei muita coisa pro pessoal, assim, e aí eu tive essa experiência de a Jaque me convidar e eu comecei a fazer esse trabalho, assim. É um caminho sem volta. Não dá pra voltar mais. Não dá pra voltar, não dá pra voltar. Esses dias aí eu andei meio, com o meu psicológico meio abalado, eu não consegui ir. Eu fiquei um tempinho afastada aí, eu acho que quase um mês e meio, mais, assim, por outra situação, mas, como é que eu vou dizer, eu não consigo mais viver sem isso, sabe? Ir lá e fazer a criança, nem que for rir, dez minutinhos. Mas, eles mandam mensagem no Instagram, as mães mandam, sabe? É uma gratidão. Mas vocês conseguem, por exemplo, mudar rotina? Porque eu sei que essas histórias são incríveis. Crianças que não querem fazer coisas, e aí depois que recebem você e se transformam, né? Muitas vezes a criança, ela não quer tomar o medicamento, né? Então a gente vai e consegue de alguma maneira. Pra ele tomar? Aham. Pra ser com o que ela tome. Tem crianças que não querem se alimentar, a gente dá um jeito de fazê-las se alimentar. Aí conversa, diz que é força de super-herói, levam uns copinhos de super-herói pra elas tomar, e tudo que tomar ali dentro vai ter mais energia, mais força, super-poder. Semana passada a gente teve uma experiência que, aquele dia eu até falei pra Kelly, foi bem difícil no São José. A gente chegou lá e no que a gente chegou uma criança acabou falecendo, então tava bem tenso. e nos outros dois quartos tinha outra criança que quase foi ali, teve que fazer uma transfusão na hora. E no outro quarto tinha uma menina também que tá em estágio terminal. E a gente sempre leva uns brinquedos, alguma coisa. E essa menina, ela não queria dormir, ela tava com muita dor, ela só pedia morfina. E aí eu levei um sapinho pra ela e a gente falou que era o sapinho do sono, que era pra ela abraçar ele, pra ela conseguir dormir. E realmente, ela pegou, abraçou o sapinho e fez a medicação e ela acabou dormindo, né, abraçada no sapinho. Então, são, cada visita que a gente faz é uma história diferente, a gente sai de lá com uma experiência nova. Mas vocês conseguem fazer, por exemplo, isso toda semana ou, ou precisa de uma energia? Praticamente toda semana. Praticamente toda semana. Vocês vão, e aí vão o quê? No hospital diferente? Eles convidam? Como é que é? Às vezes nas sextas-feiras nós vamos na Unimed e durante a semana a gente tem um contato com a enfermeira-chefe ali do São José, quando tem o maior número de crianças pra nós irmos. Ela acaba orientando ali. Porque a gente se organiza pra ir quando tem mais, né? Porque às vezes vai e tem uma, e no outro dia tem cinco. Entendi, entendi. E também, aquele dia que nós fomos, que teve o caso da criança que faleceu, tinha o aniversário de um menino no mesmo dia. A gente foi para o aniversário dele. Só que a gente chegou lá e se deparou com a questão dessa criança que veio a óbito. Então, eles chamam quando tem algum evento, assim, ah, tem o aniversário também, né? Tá, mas olha aqui, quando você pega uma criança que olha um adulto vestido de super-herói, ela é super-herói. Agora você, mulher maravilha pequenininha, quando você entra? Quero saber de você. Eles olham pra você. É, você não é mulher maravilha desse tamanho? O que que eles falam pra você, Malu? Não falam nada. Eles ficam felizes? Eles gostam? Eles gostam? Gostam. Eles gostam. A menina é maravilha daí, né? Ah, é a mini maravilha que eles te chamam daí? É, a maravilha. Mas você fala o que pra eles? Por exemplo, o que que tá no teu coração? É, geralmente eu tento incentivar eles a comer, né? Geralmente eu brinco, essas coisas. E eles gostam bastante dela. Gostam, gostam. Ah, imagina, né? Você consegue se conectar muito, eu imagino, né? Por ser criança também, né? Eu acho que isso também gera uma conexão diferente. A linguagem. É, a linguagem é diferente. É diferente, né? Às vezes é, é, tem situações, né? E a gente também, é, tem várias crianças autistas, né? Eles não deixam, é, a Maria sempre, ela, ela, ela vai falando e ela vai botando a mão, assim, devagarinho. A Maria sempre, ela, ela tem uma sensibilidade e ela, ela vai, ela, aí ela conversa, ela pinta e vai conversando. Às vezes, tem crianças que estão, ah, outras vezes internadas, ah, ah, ela não vê, tá? Ela não vai ver. É, e agora a Maria, como trabalha, ah, estuda na parte da manhã, tá bem complicado, assim, pra ela ir. Pra ficar das agendas? É, só que agora... Qual o horário que vocês podem visitar? Qualquer horário ou não? Tem, é muito bem definido isso, né? Não, a Unimed geralmente é o, é, é, às oito e meia. É, 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 é uma, é uma... É de quinze em quinze, né? Quinze dias a Unimed, já é programado. Tá. No São José, na verdade, a gente não tem uma data pré-definida. A gente vai quando chama ou a gente vai... Eu sempre entro em contato com a enfermeira pra saber o número de crianças, o que que tá acontecendo lá, né? E aí a gente tenta reunir o maior número de heróis pra ir. Tem mais quem no grupo, vai? Tá. Tem mais o Homem-Aranha, o Capitão América. Agora nós temos o... Tem o Luiz, que é o Homem-Aranha, tem o Ramon, que é o Capitão América, e tem o Marlon, que daí o Marlon, ele é múltiplo. É múltiplo, reflexo. Ele é o Máquina de Ferro, ele é o Homem de Ferro, ele é o Wolverine, ele é o Homem-Formiga. Não interessa, pô. Ele vai mais legal. Ele tem um monte de fantasia, daí ele vai... Ele tenta vir, assim, sempre quando a gente solicita. Ó, tem um abraço pra vocês, mano, incrível o trabalho voluntário que vocês fazem, que Deus lhes abençoe. O Marques de Araranguá tá mandando parabão, tá dizendo, mano, que coisa linda, cara. Que essa turma tenha muito sucesso, né, que continue levando alegria pras crianças. Boa tarde a todos, boa tarde, meu velho. Ó, aqui, ó, não dá tempo pra mais nada. O Matheus Diniz mandou um abraço. Um abraço, Matheusão, obrigado pela... O Matheus Diniz é meia dois, não sei nem onde é que é meia dois. É longe, hein? É longe. Deve ser longe. Bom, tô vendo aqui, arroba, né, arroba Legião de Heróis SC 2022, é isso? É isso. Chama vocês lá, mas só fazem esse trabalho ou acabam também fazendo algum trabalho infantil diferente ou não? Não. É só esse trabalho. O Marlon faz, né, o Marlon faz festas. Ele é profissional daí. Faz festas, ele é fotógrafo, então ele tem a fantasia porque daí ele vai com os personagens nas festas e tal. Mas nós é mais... Pelo menos o Batman dá pra ser mais gordinho, o Homem-Aranha não dá, né? O Batman dá pra dar uma enganada e tal, a roupa mais larga, né? Por um Homem-Aranha, se o cara não tiver bem pra ser um Homem-Aranha, não tem jeito, né? O Sheik tem que estar encerrado, né? Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui, baita trabalho de vocês. Nem chorei, ó. Vocês conseguiram fazer um choro. Não, mas assim, mano, só pra concluir isso. Vocês não vão fazer o choro, rapaz. É, das vezes que nós vamos, muito... 90% delas, ela é feliz e ela é alegre. Ah, então... Vocês levam a alegria de verdade, né? É, exatamente. Mas vocês saem energizados sempre? Dá pra, sabe, assim, sempre... Sempre vocês saem com alguma coisa a mais. Eu sempre digo que eu saio muito melhor do que eu cheguei lá, né? É. Com certeza. Às vezes tem um BOzinho lá que o cara tem que enfrentar, mas as outras situações sempre se sobressaem, as situações boas, né? Os sorrisos, as coisas. Bom demais, Jeff. Prazer em recebê-lo. Né, cara? Jaque, prazer. Elin, prazer. Mini Muré Maiarvilha, prazer de receber. Bom demais, tá bom? Obrigado, Legião de Heróis, comigo aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Todo mundo pode ser um pouquinho de herói, né? Com certeza, né? É mais fácil que você imagina, né? Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.